Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí pro nosso canal No vídeo de hoje pessoal, tô trazendo a vocês aí a continuação de como ficou o quarto Lembra que eu tinha falado pra vocês que tava faltando essas duas portas de espelho Agora foi colocado aí, como vocês podem ver Ficou bem bacana o quarto aí, as portas tá até refletindo o banheiro que também foi feito pela gente lá Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês lá, logo ao fundo lá, ó Também ficou bem bacana Os detalhes que também tava faltando, aqui foi colocado o duplo clique Pra tá podendo, efetuando o abrimento das portas, ó, como vocês podem ver Daí a gente fecha aqui, ó E dá o outro clique E a porta para no lugar E é isso aí pessoal, ficou bem bacana mesmo Aqui o painel logo da frente já foi instalado a TV Está concluído também Tá um pouco de reflexo aqui por causa do sol pessoal Como vocês podem ver eu tô no apartamento aí, ó Fim de tarde aí, finalizando o trabalho Mais um vídeo aí pro canal Convido a vocês aí a tá se inscrevendo no canal aí Se você ainda não é inscrito, você que já é inscrito aí Deixe seu comentário logo abaixo do que achou do projeto Tá mostrando mais de perto aqui as portas de espelho pra vocês Ó, como vocês podem ver ficou bem bacana Bem justinha, bem alinhadinha Ali embaixo no projeto foi colocado dois LEDs Deixa eu tá acendendo pra vocês, tá dando uma olhada Desculpa aí pessoal se a filmagem não ficou muito boa Que eu tô filmando aí sozinho Ó, o ledzinho aceso Também deu um charme aí todo pro projeto E é isso aí pessoal Fique agora aí com algumas fotos de como ficou o trabalho E eu vou tá mostrando pra vocês em breve aí o outro quarto Que ficou com as portas pretas Mas isso em um outro vídeo pra não ficar um vídeo muito longo Beleza pessoal? Tamo junto e até o próximo vídeo